O albergue São Vicente de Paulo conta com 73 moradores Há mais de 50 anos, a instituição presta serviços à sociedade jataiense principalmente na atenção e nos cuidados ao idoso E tudo aqui é fruto da solidariedade E mais uma vez, ela estende a mão O que eles puderam doar para a gente em britas, cimento e pó de brita Porque a areia, nós já tivemos um doador para a areia Então agora nós precisamos desse restante do material para a gente confeccionar os bloquetes Quem conhece o albergue sabe que lá o pátio em volta é formado para os bloquetes serem estavados E nós iremos construir também esses bloquetes através do apoio do presídio municipal de Jataí Que é os próprios presidiários que vão construir os bloquetes A gente precisa do material, já estamos enviando para lá a areia E um pouco de cimento, um pouco de brita E a gente precisa de uma quantidade maior para a confecção desses bloquetes As doações são bem-vindas Todos podem participar e ajudar na construção do estacionamento Por conta da localização, o albergue sofre em dias de chuva Principalmente com a lama Um saco de cimento que chega lá em forma de doação já está ajudando e muito a instituição Porque como toda a população sabe, a gente vive lá de doações Quem tiver alguns dos materiais que a instituição precisa para a obra Basta entrar em contato com o albergue Que eles vão até o local recolher Pode ligar no próprio telefone do albergue No 36314340 Pode entrar em contato comigo também Alexandre Grande, que sou o presidente lá da instituição Através do telefone 9955-3197 E também através do WhatsApp Tem o WhatsApp do albergue, que é nesse telefone Tem também o Facebook Pode entrar lá e procurar o Facebook do albergue Ou ligar A gente liga, a gente busca Quem doar um cimento, alguma coisa assim Não tiver condições de levar, a gente também busca Como a instituição vive de doações da comunidade O albergue também recebe alimentos e materiais de higiene Lá todo tipo de doação é muito bem-vinda Porque graças à ajuda da população Da mídia, dos meios de comunicação A gente não teve uma dificuldade que era esperada Nesse momento de pandemia Então a solidariedade está muito bem-vinda Aqui em Jatai Nós estamos muito bem assistidos As doações ajudam tanto Que em breve será inaugurada uma sala de fisioterapia Fruto de oito meses de trabalho e solidariedade Até no fim do mês agora Nós estamos inaugurando a fisioterapia Eu queria fazer uma inauguração aberta Mas devido à proibição A gente vai colocar no Instagram Vai colocar nas redes sociais E eu quero muito, de coração, agradecer à população jataiense Foi uma construção demorada E nós temos mais ou menos sete meses nessa construção lá Mas é porque, devido aos recursos A gente foi construindo Conforme foi ganhando as doações A gente foi construindo Eu quero muito agradecer à população jataiense E todos aqueles que doaram Para a construção da fisioterapia Fisioterapia